Galera, muita gente me pediu pra falar do Trump que pegou covid, né? Isso inclusive lá no grupo de apoiadores do Olá Ciência, que se você não faz parte, clica nesse botão Seja Membro aí embaixo pra ver como que você pode entrar lá. Mas aí eu fiquei pensando, eu vou falar o quê, né? O que eu vou falar do Trump? Que ele deveria ter usado máscara? Que ele deveria ter evitado aglomeração? Mano, coitado desses soldados que recepcionaram o Trump. Provavelmente já infectado nessa hora aí. Enfim, eu não achava que ia ser um vídeo legal. Mas aí, na tarde de sexta-feira, a Casa Branca anunciou que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tinha recebido um tratamento experimental com anticorpos depois que o teste dele deu positivo pra covid. Mano, isso aí gerou uma confusão enorme nas redes sociais. Tinha galera que vinha falar comigo, Lucas, o Trump usou cloroquina? O que é esse tratamento com anticorpos? É aquele do soro do cavalo que tinha mostrado resultado e depois sumiu? O Trump tá usando o Remdesivir? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra te explicar o que se sabe até agora sobre esse tratamento do Trump e se um dia nós meros mortais vamos ter acesso a ele, beleza? Mas antes, já clica no gostei aí embaixo porque você sabe que esse canal é um canal que valoriza a ciência. Já comenta aí embaixo o que você acha que é esse tratamento ou qual que deve ser a estratégia do Trump quando ele fica doente praticamente um mês antes das eleições. E claro, já se inscreve no canal porque aqui você vai receber conhecimento científico de qualidade toda semana. Galera, apesar da Casa Branca não ter confirmado qual foi o tratamento, o médico do Donald Trump divulgou um boletim médico falando sobre ele e o que acabou de sair na mídia internacional é que se trata de um coquetel de anticorpos chamado Regeneron. Inclusive é o mesmo nome da empresa que tá desenvolvendo esse coquetel. É um tratamento que não foi aprovado pra uso comum pelo FDA ainda e só foi testado em 275 pessoas até agora. Nem em uso emergencial ele pode ser usado. Mas então eu te pergunto, como que uma pessoa comum como eu e você podemos ter acesso a esse tratamento? De duas formas. Ou você se inscreve pra participar dos testes clínicos sem garantia nenhuma que você vai receber o remédio porque como eu já expliquei nesse vídeo aqui, todo teste em fase 3 tem um placebo, né? Que não tem efeito algum sendo administrado em metade dos pacientes. Ou então da segunda forma, que foi usada pelo Trump. O seu médico entra em contato com o FDA, no caso a Anvisa dos Estados Unidos, e com a empresa que tá testando o tratamento pedindo um negócio que chama uso compassivo. Uma autorização única e específica, feita pelo médico, de que vale a pena testar aquele medicamento experimental no paciente, considerando os riscos e a incerteza envolvida. Mas eu te pergunto, será que o médico do Trump achou que o caso dele era uma oportunidade única de testar esse remédio porque o caso dele era muito provável daquela terapia com anticorpos dar certo? Ou porque o Trump é o presidente dos Estados Unidos e ia dar visibilidade pro tratamento? Ah, e eu tenho mais uma pergunta. Dá uma olhada no protocolo médico do tratamento do Trump. Você tá vendo hidroxicloroquina pra tratamento precoce? Sabe por que eles não deram a hidroxicloroquina? Porque tanto o Trump quanto o médico dele sabem que ela não funciona. Mas vamos falar do tratamento que o Trump tá tomando de fato, o tal do Regeneron. Como é que ele funciona? O que nós temos são resultados preliminares que ainda não foram publicados e estão em pré-print. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos tá usando um tratamento sem total comprovação científica. Ele tá em testes ainda. Olha o problema. Porque se ele se cura, como acontece com 95% das pessoas, o processo científico, que é aquele que demora muito e tudo, que vai passando por todas as etapas e tal, vai ficando desacreditado. Mas enfim, isso é tema pra um outro vídeo, né? Basicamente, o tratamento com anticorpos tem o objetivo de melhorar a resposta imune da pessoa contra o vírus. Mas esse tratamento especificamente aí usa dois anticorpos ao mesmo tempo. Ambos são específicos pra atacar a parte da proteína spike do coronavírus, que é aquela que se liga na célula, impedindo com que o vírus entre e fica lá boiando do lado de fora esperando pra ser destruído. O primeiro anticorpo foi produzido a partir de células B, que são células do nosso sistema imune que produzem anticorpos. E essas células que geraram esses anticorpos aí foram extraídas de um paciente que tinha uma resposta muito forte contra o vírus. E aí você consegue cultivar essas células em laboratório, essas células dessa pessoa, e produzir anticorpos em escala industrial pra aplicar em várias outras pessoas. E aí o segundo anticorpo do tratamento vem de um camundongo geneticamente modificado pra ter um sistema imune parecido com o do ser humano. E que teve a proteína spike do coronavírus injetada nele. Aí o próprio ratinho vai lá e fabrica a resposta imune contra a proteína spike, você vai lá e tira os anticorpos, e a gente usa esses anticorpos pra aplicar em outras pessoas. A empresa que fabrica esse tratamento e tá testando publicou esse pré-print mostrando que o tratamento feito em hamster e macacos diminuiu a carga viral e as consequências da COVID, sem grandes problemas de segurança. Só que a gente ainda não sabe se esse tratamento pode prevenir a doença grave, e nem se ele funciona em pacientes que já foram hospitalizados, ou seja, estão em casos mais graves. Um outro detalhe sobre o tratamento do Trump é que ele recebeu uma dose três vezes maior do que a que tava sendo testada pela empresa. E a empresa que tá fazendo os testes falou que isso aumenta as chances do tratamento dar certo, mas que o risco disso é pequeno. Só que tem um detalhe, né? Por que eles não tão usando essa dose tão alta em várias pessoas? Mas aí eles comentaram que é o presidente dos Estados Unidos, e aí, no caso, conta como uma pessoa. Eles falaram que se o tratamento fosse dado pra uma pessoa só, eles dariam a dose mais alta possível. Mas do ponto de vista social em que você tem que tratar um grande número de pessoas, eles dariam a dose mais baixa. E isso é importante nesse tratamento aí, pessoal, por quê? O tratamento precisa de camundongos e animais pra produzir o anticorpo, né? Então é um tratamento que custa muito caro pra ser produzido e demora pra ser produzido. Então, provavelmente, se ele sair, vai ser um tratamento caro e de difícil produção, que não vai ficar disponível pra todo mundo. Realmente, né? O presidente dos Estados Unidos tem alguns privilégios, não é mesmo? Mas no fim da tarde de ontem, depois que o Trump deu entrada no hospital, lá no dia 2 de outubro, a equipe médica confirmou que ele também tava usando o tal do Rendezivir, um medicamento antiviral que, em estudos clínicos randomizados, mostrou que diminui o tempo de hospitalização de pacientes em relação àqueles que recebem o placebo. E no caso do Rendezivir, você fica, em média, 4 dias a menos no hospital. O que pro Trump, que tá na corrida eleitoral, é um baita tratamento, não é mesmo? O que eu quero dizer com isso? Nesse caso do Rendezivir, eles estão usando a ciência. A ciência mostrou, através de estudos clínicos randomizados, que o Rendezivir funciona. Apesar, é claro, de ser caríssimo, né galera? E o próprio Trump tá usando. A ciência mostrou resultados promissores em animais com o uso desses tais anticorpos que fazem parte desse coquetel que ele também tá usando. E o presidente, por ser presidente dos Estados Unidos, usou uma manobra que muito provavelmente nem eu, nem você, conseguiríamos fazer pra ter esse tratamento que se mostrou promissor. Sim, ele tá usando um remédio que não foi aprovado, e isso é um problema grande, porque pode disparar uma reação nas pessoas de que a ciência demora demais, ou então que ela é só pros poderosos. Mas aí eu quero saber, o que você acha do Trump usar esse tratamento experimental? Será que a gente tá politizando a ciência mais uma vez? A única certeza que eu tenho do porquê ele tá usando esse tratamento em fase experimental e não a hidroxicloroquina ou a ivermectina é que enquanto a ciência mostrou resultados promissores pra esse Regeneron, pro Rendezivir, ela já descartou inúmeras vezes, em vários testes, a hidroxicloroquina e a ivermectina em testes clínicos. O Trump sabe disso, o médico dele sabe disso. E você, vai ficar aí defendendo um tratamento que já foi descartado como solução, porque agora a gente tem dose pra consumir por 18 anos? Sabe o que você pode fazer? Clicar nesse vídeo aqui, que nós explicamos como que uma vacina pode ser segura, mesmo sendo feita em tempo recorde. Ou então, nesse vídeo relacionado. Galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo mais rápido, comentando uma notícia recente. E deixa aí nos comentários se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, beleza? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!